vou preto vai falando de novo como é que faz um muro aqui cheguei aqui agora na parte da coluna de ferro aqui ó fiz a sapata mais cedo aí agora coloquei essa coluna de ferro aqui ó do lado aqui essa coluna aqui de ferro 3 oitavo com o vedacite impermeabilizante para poder não dar uma olhada apesar do que o concreto está muito forte né aí eu vou botando uma camada de concreto para que é o concreto ou para que a pedra a pedra é para poder além de economizar concreto fica mais forte porque não tem uma pedra mais forte que o concreto pode botar um por um ainda não fica tão forte aí eu vou botando pedra e concreto o importante só é que a pedra não trisca no ferro ficar um pouco meio longe do ferro para poder aqui ó para poder o concreto arrujar o ferro e não enferrujar só mais importante dessa 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 hora aqui é isso ó tá botando aqui ó calçando e arruçando o concreto arruçando o concreto arruçando o concreto até chegar no niso aqui ó soltando assim para não dar ar então o que faz um ferrugem no concreto é o ar que pega entre a ar para ferragem e enferruja é o ar que eu vejo muita gente pegar e fazer essa parte aqui a parte de baixo um concreto fraco deixa aqui besteira que é a parte onde pega peso e umidade é a parte que deve ser mais forte essa parte aqui justamente é onde botam mais fraco muito estredeiro aí tem seu concreto bem forte nisso aí aí a espuma aqui agora era isso aí pode